oi gente eu sou a tata e se você ainda não me segue lá no instagram não esquece de me seguir o endereço esse aqui tata mnz não esquece de me seguir lá beleza se curtir o tema do vídeo não esquece de deixar aquele like se você ainda não é inscrito no canal cara que faz né se inscreve cara se inscreve gente seguinte hoje eu vim trazer um tema que é um dos mais pedidos no canal que é todo o meu amigo pela minha amiga e agora o que eu faço gente juro pra vocês essa é uma das perguntas que o mais recebo neste canal lá no meu instagram inclusive se não me segue segue lá não esquece hoje ineditamente estou com uma folhinha que eu tomei tipo faustão assim o louco bicho sim essa é minha imitação do faustão diz com o país ficou ruim se ficou ruim ainda tenho dúvida se o cobrinho vamos lá segundo uma pesquisa que eu mesma fiz aqui na minha comunidade 87% das pessoas cara quase 90% mesmo pasmem 87% das pessoas ou já confundiram a amizade ali já quiser alguma coisa com um amigo com a amiga ou já tiveram amizade confundido ou seja uma coisa muito comum inclusive iniciar um relacionamento com alguém que já conhece a esse nível de considerar um amigo uma amiga uma coisa muito boa uma coisa muito saudável na maioria das vezes porque você sabe que é a pessoa realmente né aquele período da paixão que vai se apaixonar e vai achar que a pessoa não tem defeito sabe aquele período quando se trata de um amigo de uma amiga tua que já sabe os defeitos dela naquele período ele que está pensando tu vai ficar um pouco cego mas com um pouquinho cego mas aí depois tudo não cai tanto do cavalo digamos assim eita eu tô faustão mesmo hoje né com essa expressão cair do cavalo o que é uma amizade né uma amizade é uma relação entre duas pessoas que elas têm que afinidade e quando a gente procura alguém para ser nosso parceiro nossa parceira pra vida o que a gente procura afinidade então um dos motivos das pessoas acabarem confundindo as coisas pode ser a tal da afinidade porque uma pessoa que é teu amigo é tua amiga que já está predisposto a sentir uma coisinha especial a mais para aquela pessoa eu preciso da opinião masculina neste canal agora eu já ouvi isso de vários amigos de várias pessoas que é os homens sempre topam clássico quem nunca ouviu isso mas eu acho que isso é um mito não depende se é homem ou se é mulher às vezes está passando por alguma situação na sua vida por uma fase na sua vida tem pessoas que essa fase é um pouquinho prolongada tem pessoas que vão fazer um pouquinho prolongado um pouquinho prolongado é bom mas às vezes está passando por alguma fase na sua vida que tipo cara se teu amigo quiser tu quer independente de que o seu homem ou mulher entendeu outra coisa que vocês me perguntam se a aparência interfere gente tem pessoas que realmente é se preocupam mais com a aparência mas é aquela regra a aparência interfere no primeiro contato no início depois a pessoa vai te conhecendo de dentro pra fora ela vai sabendo os seus gostos ela vai vindo as afinidades que ela tem contigo a aparência não interfere tanto ou seja quando é o caso de já rolar uma amizade a pessoa já te conhece o suficiente para saber se ela sente interesse por ti ou não independente da aparência aí o que que entra entra aquela tal aquela química né mas a má notícia é que a química nem sempre é recíproca às vezes tu acha que aquela química que a pessoa solta do corpo dela é físico é a química física que eu falo pra vocês tem um vídeo sobre isso também às vezes tu sente atração por aquela química que a pessoa libera e ela não sente atração pela química que você libera acontece né mas a parte boa é que não depende só da aparência ou a parte ruim né tem pessoas que são muito bonitas muito atraentes aparentemente e aí depois tu vai se tornar mais próximo mais próxima dela e tu acaba desinteressando é aquela coisa na gente aquela minha teoria as pessoas interessantes as pessoas bonitas julgadas bonitas pela sociedade não estão necessariamente no mesmo grupo vistas de fora porque na tua cabecinha dentro da cabecinha a pessoa que tu ama ela vai ser sim pessoa mais atraente do mundo ela vai ser sim a pessoa mais bonita do mundo tem outro lance que rola também que é segundo as intenções elas meio que cancelam uma amizade eu concordo um pouco com isso porque a partir do momento que tu tá ali né super relaxado abrindo teu coração falando seus problemas vibrando com a pessoa nas alegrias ou fazendo bagunça com a pessoa curtindo com a pessoa que faz uma amizade enfim fazendo coisas que amigos fazem e aí a outra pessoa não está se doando não é se doando bem a palavra mas ela não fale vibrando na mesma energia que tu ela tem uma maldade zinho ali por trás eu não sei se chega a cancelar amizade mas pode atrapalhar um pouquinho sim porque tu vai estar à vontade falando que tu quer é reagindo naturalmente ea pessoa vai estar ali querendo meio que pousar de de não eu sou o impecável eu sou maravilhosa por favor me ame se apaixone por mim na real essa pessoa no caso pode ser você né achando se você está vendo esse vídeo por causa disso por você ser essa pessoa é grande então relaxa está muito apaixonada pelo teu amigo pela tua amiga primeira coisa assume isso pra ti mesmo como tudo na vida né a primeira dica é assuma o que você está sentindo e relaxa para ficar natural senão tu vai acabar perdendo a pessoa e a amizade dela segundo os nossos instintos evolutivos de acasalamento é novidade esse negócio de tu tá do lado de um homem outro tá do lado de uma mulher evolutivamente falando tá em muitos lugares do mundo se interessar por pessoas do mesmo sexo inclusive até hoje dependendo do lugar e dependendo da religião não é aceito olha só que absurdo mas enfim então evolutivamente falando esse lance de tu tá do lado de uma pessoa de um sexo oposto e tu não se permite sentir atração é uma coisa nova também então a ciência veio estudar isso vou até pegar uma colinha aqui do nome do do instituto que eu peguei pesquisas que é evolutionary psicológico sais não estão falando muito bem não é mesmo segundo eles os homens acabavam a maioria das vezes sentindo mais atrações pelas mulheres sim porque aqueles homens eles não consideravam a mulher em questão realmente amiga deles essa pesquisa foi feita numa faculdade e aí as perguntas eram tipo a quem é sua amiga a fulano é minha amiga então tá vamos conversar um pouquinho sobre ela e no final dos contos o cara na maioria das vezes 60 poucas por cento das vezes falava que sim se ela topasse ele topava já as mulheres por volta dos 50% falam na real se ele topasse ela topava mas no final das contas eles falaram que isso aconteceu porque aquela pessoa não era uma amiga um amigo de verdade realmente quando tu tá apaixonado por um amigo pelo teu melhor amigo pela tua melhor amiga é diferente de que tu tá apaixonado por um colega né são casos diferentes realmente é um caso muito mais complicado quando o amor da tua vida e o teu melhor amigo é uma pessoa que tu tá apaixonada realmente é bem mais complicado a outra coisa que eles constataram também que essa pesquisa é que quando você chega para o homem e pergunta pra ele assim ó uma amiga sua os homens eles tendem a citar uma mulher que eles têm interesse não só 100% amizade entendeu eles tendem a dar uma misturada ali na amizade com o interesse então eles já colocam aquela mulher em evidência porque na cabeça deles sei lá vai ser uma chance dele se aproximarem um pouquinho delas enfim eles tendem a fazer isso a dar mais está aqui na cabeça deles para as mulheres que eles têm interesse então isso atrapalha nas pesquisas também porque quando você vai fazer uma pesquisa se pergunta para um homem você já confundiu amizade com interesse ele na maioria das vezes vai dizer sim porque quando fala amizade ele meio que seleciona uma mulher que ele está interessada na cabeça dele já as mulheres não tu fala pra lembrar lembra de um amigo teu aí cita um amigo teu na grande maioria das vezes ela vai lembrar de uma pessoa que não é um cara que ela tá afim entendeu a gente meio que fisicamente falando é o nosso cérebro consegue dividir melhor o lance de atração e amizade enfim gente segundo essa pesquisa e segundo todos os casos que eu li relia analisei depende depende das suas tentativas das suas investidas quantas vezes já tentou dar indícios que tu tava um pouquinho interessado por aquela pessoa quantas vezes foi retribuído quantas vezes não tem amizades que começam com interesse de ambas as partes então a chance de dar certo é muito maior do que uma amizade que começou só por amizade do nada no meio da amizade uma das pessoas é ficou passando por algum período de carência terminou namoro ou passou por alguma situação assim então cada caso é um caso mas na grande maioria das vezes tudo bem na grande maioria das vezes o que resolve é deixar bem claro que para sim talvez esteja me apaixonando por você eu acho que estou passando por uma fase de carência acho que eu tô passando por uma fase de uma falta emocional e eu acho que estou misturando as coisas são uma boa coisa para você falar se você está sofrendo com o fato de estar apaixonado pelo seu melhor amigo pela sua melhor amiga como eu já falei em outros vídeos da indiretinha deixa a pessoa sentir o teu carinho deixa a pessoa sentir o teu brilho no olhar fala mais com o olhar do que com a fala ouve a pessoa ver quais são as necessidades dela tudo isso troca todo esse carinho toda essa aproximação vai fazer com que a situação se resolva e caso não seja recíproco o lance emocional tu perceber isso a tempo vale a pena sim tudo dá uma acalmada no teu coração botar na sua cabeça que olha não não rola tal pessoa só me quer como amigo só me quer com uma amiga vou acabar estragando amizade porque infelizmente isso é fato tá gente muitas pessoas estragam e terminam amizades por causa de paixões já vi muitos casos de amizade terminarem por isso então sempre sendo sincero com as pessoas que você se relaciona não só amorosamente mas em um lance de amizade também tudo funciona tudo foi melhor tá bom gente foi isso espero muito vocês tenham gostado não esquece de deixar aquele like um beijo tchau